Complementando o meu discurso anterior, senhor presidente, o senhor Glenn Verdivaldo, mais fácil falar assim, o senhor Glenn Verdivaldo, ele é namorado de um deputado federal do PSOL, o senhor Davi Miranda, mas olha só a lógica, o Jean Wyllys fugiu do Brasil dizendo que estava sofrendo uma perseguição política aqui no país pelo fato dele ser gay, ou seja, é perigoso para o Jean Wyllys permanecer no Brasil por ser um gay e que milita pela causa LGBT no Congresso Nacional, mas não é perigoso para o Davi Miranda, David Miranda, sei lá o que, permanecer como deputado federal, sendo seu suplente, também gay e destacando aqui, né, namorado do senhor Glenn Verdivaldo. Por que é perigoso para um, mas não é perigoso para outro? Senhor Jean Wyllys, eu recebo ameaça todo dia da militância LGBT por brigar contra a ideologia de gênero e nem por isso eu peguei o avião e fui para a Espanha, eu estou aqui no Brasil dando a cara a tapa defendendo aquilo que eu acredito. Se o senhor tivesse coragem, porque ser gay não é sinônimo de não ser macho, de não ser homem, pelo contrário, a condição de você ser gay não te faz menos homem é permanecer aqui batalhando pelos seus ideais, pelos seus valores e principalmente o senhor que tanto diz que a categoria LGBT é uma que tanto sofre no nosso país, mas enfim, esse tipo de gente que passa a mão na cabeça de nazista, sim, de nazista, tanto o senhor Andrew quanto o senhor Matthew, os dois são nazistas que tinham a simpatia do senhor Glenn Verdivaldo, total simpatia dele, inclusive um foi defendido durante muito tempo meu Deus do céu, como é que a bancada do PT, do PSOL e do PCdoB podem apoiar uma pessoa que passa a mão na cabeça de nazista isso é inaceitável senhores, e principalmente dando créditos a uma pessoa que conseguiu de forma completamente criminosa as informações, como eu já disse anteriormente, hackear ministro de estado é crime o senhor deputado Frederico Dávila disse muito bendito, o senhor Glenn Verdivaldo deve ser extraditado do Brasil urgentemente, as autoridades competentes precisam tirá-lo desse país, porque o que ele cometeu foi um crime e digo mais, sabe por que eles estão dessa forma? tantos ataques em cima da Lava Jato, tentando tirar a legitimidade de uma ação completamente respaldada pela opinião popular, pela opinião da população brasileira é porque a Lava Jato já colocou o senhor José Genuíno na cadeia a Lava Jato já colocou o senhor José Disseu, Delubio Soares, Antônio Palocci, João Vacarineto e Lula nós tivemos casos do Mensalão e também casos da Lava Jato que colocaram todos esses bandidos no seu devido lugar aonde? na cadeia ou seja, quanto mais a Lava Jato e outras operações partindo da Polícia Federal indo ao Ministério Público Federal e terminando lá em Curitiba quanto mais essas operações tenham sucesso, mais eles têm medo porque vai um, vai dois, vai três, daqui a pouco está a bancada inteira lá todo mundo sendo empurrado para dentro da mesma cela que Luiz Inácio Lula da Silva tudo isso é medo eles têm medo do que está por vir têm medo de passar por uma situação, por um processo completamente democrático porque por mais que eles tenham o contraditório e a ampla defesa não conseguem se defender de tamanha ladroagem, corrupção e bandidagem que passou o nosso país nos últimos 13 anos e meio na mão do PT não conseguem se defender e é por isso que eles fazem esses ataques gratuitos e sem fundamentação nenhuma contra a Lava Jato muito importante nós analisarmos quem está trazendo essas informações porque essa pessoa não tem crédito nenhum, essa pessoa não merece crédito nenhum, essa pessoa inclusive deveria ser extraditada do Brasil no mínimo ser presa isso é um absurdo senhores defender o nazista é uma vergonha para a bancada do PSOL pegar as informações de uma pessoa que defende o nazista é uma vergonha para a bancada do PT acreditar firmemente nas informações trazidas por uma pessoa que defende o nazista mas todos esses ataques que eles fazem é contra a única e exclusivamente a Operação Lava Jato que colocou todos esses bandidos no poder e é por isso senhores que no dia 30 de maio nós estaremos nas ruas defendendo a Lava Jato eu apoio a Lava Jato nós apoiamos a Lava Jato a Lava Jato ela nasceu para defender a população brasileira para colocar o bandido no seu devido lugar para mostrar sim que não é apenas bandido pé de chinelo que deve para a cadeia mas bandidos de colarinho também merecem a cadeia nós apoiamos a Operação Lava Jato o juiz, o juiz não o ministro Sérgio Moro apoiamos os procuradores da Lava Jato apoiamos todos aqueles que querem um país limpo e antes de terminar o meu discurso eu gostaria aqui de deixar uma homenagem a fauna brasileira de um animal extremamente exuberante gostaria que por gentileza colocasse aí na tela essa imagem desse animal que com certeza no nosso Brasil precisa ser homenageado no nosso Brasil tão diverso que é nada mais nada menos do que o pavão o pavão é um animal extremamente lindo exuberante e que nós precisamos sim dar total valor muito obrigado seu presidente gente Música